Quando ela levanta eu solto Se você tivesse mais acostumado de garu pra fixar bem, ia segurar Deu dava, mano, descia a vela Daí quando bota a segunda ela desce e sobe de novo, tá ligado? Só dá aquela quicadinha no chão, ela faz puff Daí na terceira ela vem chamando também, vai ficando leve A temperatura descendo tava em 80, já tá em 6, só nessa paradinha no sinal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá. 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 A caixinha de sonda é uma pokebola. Tu viu? Tu viu? Olha no guidão. É uma pokebola com a caixinha dele. Vamos lá. Se não bateu. Chegou, chegou, ele já saiu, ele já saiu errado. Vem, vem. Vai, vai, vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Uma das piores coisas que tem aí nessa moto é isso aqui. Esse tipo de chão. Vamos lá. Eita porra. Vamos lá. Eita porra. Eita porra.